Meus companheirinhas, minhas companheirinhas do canal do Youtube, que tem acompanhado Mandruvachá, Mandruvachá contos, causos e prosas da Rosa. Muito agradecido por estar sempre aqui com a gente, acompanhando as prosinhas, né? E como eu disse antes, o objetivo nosso é chegar aos mil inscritos no canal, pra modo de a gente ter essa possibilidade de estar fazendo as prosinhas aqui no vivo. Então, atingindo os mil, eu vou estar aqui entre 10 e 11 horas, todas as quarta-feiras, trazendo uma prosinha nova. Uma prosinha caipira, uma prosinha que conta as histórias que acontecem, aconteciam, né? Lá na nossa roça, lá na que grotão, lá perto dos brejos, lá perto das moitas de bambus, rio, né? Lá na curva do rio, onde o rio fazia a curva, ou faz a curva ainda. Então, o objetivo nosso é esse. A gente tá numa interação e lembrando aquelas prosas que fez parte da nossa vida. Prozinha tipo essa, que é uma moda cantada, que foi muito cantada, porque tinha um carreiro, né? Tinha um carreiro e pardinho, mas que refere aquilo que a gente quer fazer. Olha só. Ó, lembre-se que fazendo mil, eu vou estar aqui nas quarta-feiras. Essa aqui, eu vou deixar ela aqui já, como se fosse uma daquelas que eu pretendo estar fazendo. Tá bom? Olha só. Meu compadre João Batista, o senhor, pro certo, não conhece o veneno que as cobras têm. Pois és, quando dá o bote, balango guiso também. A cascavela é traçoira. Quando quer se vingar, balango guiso contente, na hora de atacar. A urutua é perigosa, de ruim nem se manifesta. É cobra tão venenosa, que traz uma cruz na tresta. Garacuço, Deus, me livre quando dá pra picar. Deixo o sinal das presas e a cicatriz no lugar. Mas eu te digo a verdade. O cobra já foi picado pro cascavel, caninana e urutua este marvado. De todas já me livrei do veneno excomungado. Porque existe um contraveneno e aquele que for ofendido pode sim sair curado. Agora tem uma cobra do mato, cabocla lá do sertão, pé sonhenta. Essa traz o veneno no zóio e ataca o coração. Por uma desta certa vez eu fui picado. E foi por uma verdade. Ainda hoje corre nas minhas veias o veneno me consumindo a saudade. Já faz alguns bons anos que eu deixei o meu sertão Por causa de um veneno no zóio de uma morena que atingiu meu coração. Essa cabocla matuta me causou muito mal. Forte dor no peito e foi aquela olhada em meus olhos um veneno prefeito. Tipo cobra vendenosa, uma cobra em forma de gente. Pra mim a mais perigosa que pode matar de repente. Percurei tantos remédios, andei pro tanta cidade. Mas como não encontrei pra isso um contraveneno. Foi desfalecendo, desfalecendo, desfalecendo. Aos poucos eu fui morrendo de tanta infelicidade. Agora, agora eu vou repetir. Vou repetir a história mais dolorosa. Essa cabocla do mato, a matuta. É a mais venenosa. Tinha um carreiro e Pardim cantor. Compositor era Raul Montes. Foi, né? Raul Montes, Torres e João Batista da Silva. Meus cumpadres e minhas cumpadres. Pra comemorar os mil inscritos, eu vou contar um caos especial. Que fala a respeito de um fazendeiro. Eu espero ser aqui. Eu espero ser aqui.